Oi artista! No vídeo de hoje eu vou te mostrar duas coisas que me pedem bastante. Então, bora lá pra primeira. Quem ainda não é aluno do curso Viver de Arte Sacra e não tem acesso ainda ao dourado do artista, vou te mostrar aqui uma opção que você tem de fazer um dourado legal. Então, a gente vai fazer aqui um dourado com a goma laca incolor, tá? Muitos já conhecem esse produto aqui, só que vou te dar uns macetes aqui pra ele ficar ainda melhor. A segunda coisa que me pedem é quais são os tipos de dourado que a gente pode fazer. Então, a gente tem várias purpurinas aí que dá pra usar, né? Então, tem o ouro ducado, o ouro pálido, ouro velho, ouro rico, ouro verde e por aí vai. E no final tem dois bônus que eu vou te mostrar como fazer outras tonalidades, que vai ser o cobre e o prata. Então, bora lá! Então, bora lá! A gente vai precisar aqui basicamente de três coisas, né, pra fazer o dourado. Primeiro é a goma laca, que vai ser a nossa base, tá? A goma laca incolor, pode ser de qualquer marca. Então, aqui a gente tá usando a da Acrilex, mas pode ser de qualquer outra marca que você encontrar aí na sua cidade, tá? Eu vou precisar também de um godê de silicone ou qualquer recipiente pra gente fazer a mistura. Esse aqui é um godê muito bom, né, que ele é bem maleável, é bem fácil de limpar. Se você tem interesse em saber como fazer esse godê, deixa aqui nos comentários, que eu faço um vídeo mostrando também. Então, a gente vai precisar das purpurinas, né? Então, aqui, várias tonalidades de ouro, certo? Eu coloquei primeiro as douradas aqui. E o diluente da goma laca incolor é o álcool isopropílico, que é esse aqui, certo? Esse álcool aqui é o álcool 100%. Geralmente, o pessoal usa esse álcool pra limpar peças de computador e tal. Então, se você não encontrar esse álcool aqui na sua cidade, você vai comprar o álcool de posto de gasolina, né? Que é um álcool 100% também, beleza? Então, eu coloquei um pouquinho de álcool isopropílico aqui, já dentro desse recipiente pra ficar mais fácil. E a gente vai já despejar aqui dentro da goma laca. Então, olha a quantidade aqui de goma laca que tem, né? Tá bem no finalzinho já, né? E aí eu vou encher mais ou menos até o início do código de barra aqui, né? Então, eu vou colocar o álcool aqui primeiro, né? Então, bora aqui. Aqui tá ok. Agora eu vou pegar um pincel, a parte de trás do pincel pra mexer. A gente mexe aqui. Lembrando que essa quantidade de diluente aqui, não precisa colocar essa quantidade que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei uma quantidade aqui, mais ou menos, pra ficar meio termo. Não ficar nem muito grosso, nem muito líquido. Mas se você quiser que fique mais grosso ou mais líquido, é só colocar mais ou menos álcool, tá? Não tem uma regra absoluta pra isso, não. Então, ó, aqui já tá diluído, né? E agora eu vou fazer um pouquinho aqui pra gente ver como que fica cada cor. Então, o primeiro que eu vou começar é o ouro ducado, tá? Então, lembrando que o ouro ducado, ele é um tipo de dourado um pouco puxado pro bronze, tá? Então, ele vai ser um dos mais escuros. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui de goma laca no godê. E eu peguei uma chave de fenda aqui, só pra pegar um pouquinho de purpurina, ó. Também não tem quantidade certa da purpurina, tá? Então, você pode colocar mais ou menos. Não tem, assim, uma regra. Se você colocar mais purpurina, vai ficar mais grosso. Se você colocar menos, vai ficar mais líquido. Quanto mais líquido, né, menos purpurina tiver, vai ter menos cobertura. Então, mais purpurina, mais cobertura e um pouco mais grosso. Menos purpurina, mais líquido e menos cobertura. E aí, ó, aqui tá pronto já. É basicamente fazer isso, certo? Então, lembrando que eu não recomendo guardar esse dourado aqui com a goma laca, tá? O dourado do artista a gente consegue guardar. Eu tenho dourado aí fabricado em uns quatro meses já e tá lá. Mas a goma laca não se comporta da mesma forma. Então, a gente vai testar aqui, né, o primeiro dourado, que é o ouro do caldo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Pra gente ver a diferença de um pro outro. E aí, se você quiser que fique mais líquido, coloca mais álcool. Vou colocar um pouquinho de álcool aqui, só pra você ver. Ó, nesse que tá no godê mesmo, ó. Ó, vou colocar um pouquinho. Três pinguinhos. E vou mexer, ó. Vou mexer. E aí, ele ficou bem mais líquido, ó. Bem mais líquido, tá? E se por acaso, no godê aí que você estiver fazendo, a sua goma laca secar, igual a minha tava começando a secar aqui, você faz isso. Coloca um pouquinho de álcool, tá? E aí, depois, ó, vou passar a segunda edemão aqui. Ó, e cobre bem. Lembrando que não dá pra passar isso daqui direto no gesso, tá? Tem que impermeabilizar o gesso antes, ou com o verniz de cola, ou com a goma laca casa de barata, ou com a goma laca nacional, ou qualquer outro impermeabilizante. Esse aqui já tá impermeabilizado com o verniz de cola, certo? Então, ó, esse aqui é o primeiro dourado, que é o ouro ducado. Então, eu vou limpar o pincel agora. A gente limpou o pincel com álcool, que é o diluente da goma laca incolor, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de álcool aqui, e só passar aqui nesse pano pra ele sair. Mas você pode também colocar em um recipiente, num potinho de Nutella, por exemplo. É, a gente usa bastante. Só pra tirar o excesso mesmo. Ó, aqui a gente já consegue usar ali, que a gente vai usar pra fazer mais dourado. O próximo dourado que a gente vai fazer é o ouro pálido. Então, eu vou fazer a mesma coisa, colocar um pouquinho de goma laca aqui no godê. e colocar agora a purpurina ouro pálido. Então, coloquei. Vou mexer. Ó, aqui já dá pra ver bem a diferença, né? De um pro outro. Então, aqui tem ouro pra todo tipo de gosto, tá? Então, vamos aplicar ele aqui agora. Ou então, ó. Passar aqui. Espalha bem, tá? Não deixa o excesso. É, aqui dá pra ver bem, né? A diferença de um pro outro. O ouro docado, ele é mais amarelado, puxado pra o bronze. E lembrando que, assim, seca muito rápido. Então, eu já vou dar a segunda demão aqui, ó. Logo em seguida. A segunda demão, ela é mais rápida, né? Ó. E aí, tem purpurina que são mais brilhosas, outras são menos brilhosas. E a gente vai ver mais aqui no final as características de cada uma. A próxima purpurina agora que a gente vai usar é o ouro rico. Então, bora lá. Mesma coisa, vou colocar um pouquinho de gomalaca aqui. E um pouquinho de purpurina ouro rico. Então, lembrando novamente, quanto mais purpurina você colocar, mais cobertura a tinta vai ter. Então, você vai precisar passar menos demãos. E quanto mais líquido, mais fácil de passar, né? Porque tá mais líquido, mas ao mesmo tempo, fica com menos cobertura. Então, tem que dar mais demãos. Tá? Ó, então aqui eu já misturei. Já dá pra gente usar. Bora aplicar aqui. Então, a primeira demão, tá? Aqui seca praticamente na hora, tá? A gomalaca é muito rápido de secar. Então, eu já vou passar por cima aqui a segunda demão. Tá ok. Tá ficando bem legal, né? Cada tonalidade uma do lado da outra. Então, lembrando novamente, ouro ducado, ouro pálido, ouro rico. A próxima tonalidade de purpurina que a gente vai fazer é o ouro velho. E vocês vão ver que tem bastante diferença pra essa última que a gente fez, que é o ouro rico. Então, o mesmo esquema aqui, a gente vai colocar um pouquinho de gomalaca. E a purpurina ouro velho. Lembrando que a purpurina, tá? Ela é bem mais fina do que o glitter, por exemplo, né? Então, glitter não dá pra usar. Porque ele é bem grosso. O bom que é fácil, né? De preparar, assim, por mais que tenha que preparar toda hora que for usar, né? Fazer essa misturinha aqui. Se você deixar já diluído, como eu mostrei aí, o álcool com a gomalaca, né? Já fica mais fácil. Ó. Aqui já. Já tá ok pra usar. Ó. Quando não tá bem misturado, você consegue ver, tá? É visual. Então, aqui já tá bem misturado. Dá pra ver que tá bem certinho, né? Então, bora passar aqui na peça. Então, ó. Primeiro é de mão, tá? E já vou passar a segunda é de mão. Pronto. Então, lembrando que eu não recomendo fazer essa gomalaca e deixar ela pronta já. Porque ela seca muito mais rápido do que, por exemplo, o dourado do artista. Então, é bom a gente preparar na hora mesmo. Essa aqui que eu acabei de fazer, olha só, ela já tá, ó. Acabei de fazer. E ela já tá dura já. Então, prepara aí na hora, usa na hora, e depois prepara de novo quando for usar. Inclusive, essa é uma das vantagens do dourado do artista, né? Então, essa peça aqui a gente usou o dourado do artista com a purpurina ouro ducado, né? Por exemplo. Então, uma das vantagens do dourado do artista é que você pode preparar e deixar pronto muito tempo aí e ir pingando, usando. Se secar, você pode pingar de novo e tal. Não precisa ficar preparando na hora. Igual a gomalaca aqui. O último ouro agora é o ouro verde. E depois a gente vai fazer o prata e o cobre. Então, bora lá. Então, aqui como o nome já diz, ouro verde. Ele é bem puxado para o verde. Todos os tipos de ouro são bonitos, né? É mais questão de gosto e tem uma peça ou outra que combina mais com determinado tipo de ouro. Eu gosto bastante do ouro ducado e gosto do ouro velho também. São os que eu mais gosto. Então, aqui a gente já vai aplicar na peça. Vou deixar só nessa demão aqui para a gente ver como é que vai ficar. Então, aqui a gente fez primeiro o ouro ducado, certo? Depois o ouro pálido, ouro rico, ouro velho e ouro verde. Então, isso aqui é questão de gosto, tá? Eu gosto bastante do ouro ducado, que é esse primeiro aqui, tá? Ele é um pouco mais alaranjado, né? Eu puxo um pouco para o bronze também, tá? Mas todos esses outros ouros aqui eles são interessantes. Esse aqui é mais puxado para o ouro amarelo mesmo, né? Que parece mais com realmente com ouro, assim. Então, se a peça for muito escura, por exemplo, e você colocar um ouro desse aqui fica interessante. Esse aqui vai chamar bem mais a atenção, tá? Que é o ouro ducado. Esse ouro que a gente pintou essa imagem aqui de Nossa Senhora das Dores, né? Então, esse aqui é o ouro ducado, por exemplo, que combina bastante com essa tonalidade aqui. Então, se o fundo da peça for mais claro, você colocar um ouro mais chamativo, né? Vai chamar mais a atenção. E aí, se você... Se a cor for muito escura, você coloca uma tonalidade um pouco menos chamativa para não ficar muito escandaloso. Então, o bônus que eu falei para vocês vai ser o cobre e o prata. Essas duas tonalidades aqui. E a primeira que a gente vai fazer vai ser o cobre. Então, eu vou usar aqui também um copinho plástico, tem que ser um copinho PP mais resistente e a gente vai usar para quem não tem algodê de silicone, tá? Então, bora lá. Vou pingar também um pouquinho aqui de goma laca e colocar um pouquinho de purpurina agora. Então, bora aplicar aqui agora. Aqui está um pouco mais transparente porque eu coloquei menos purpurina. agora dá para perceber que está um pouco mais fraco. Então, vou esperar aqui um segundinho para a gente passar acima do edemão. Então, aqui eu colocaria um pouco mais purpurina para cobrir mais. Na segunda edemão já praticamente cobre tudo. não precisa passar com força também o pincel porque às vezes a gente passa com força e acaba tirando a tinta que já estava lá. Olha aí. Lembrando que dá para misturar uma purpurina com a outra. Então, por exemplo, ouro ducado com ouro pálido, ouro verde com ouro rico e por aí vai. Então, vou colocar um pouquinho aqui de ouro verde só para a gente ver como que ficaria nesse cobre aqui. Então, bora lá. Então, como a purpurina dourada é muito forte praticamente apagou aqui. Então, vou passar um pouquinho aqui para a gente ver. Ficou dourado, basicamente. Ficou um dourado bem interessante também. Então, esse dourado aqui é diferente de todos esses outros que a gente fez. Então, vale bastante a pena também fazer uns testes. E se você está me conhecendo agora seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Pedro trabalho com pintura e restauração de imagens sacras há quase 10 anos e por aqui você vai encontrar várias informações a respeito da arte sacra e de tudo que envolve ter um ateliê. Então, agora a gente vai fazer o prata e colocar um pouquinho aqui de goma laca e a purpurina prata. Então, mexe bem para diluir bastante. ó, aqui já está ok. Tirei o excesso e vamos passar aqui. Olha ali que legal. prata bem bonito também. E aí, se eu quiser misturar um pouquinho de purpurina vamos misturar aqui deixa eu ver um ouro rico só um pouquinho de ouro rico ó, só um pouquinho só para dar uma uma mexidinha na tonalidade. Vou colocar um pouquinho de álcool também. Então, ficou um prata puxado para o dourado. Só uma tonalidade assim de leve e de dourado ficou bem bonito também. Olha só que bonito. e se quiser colocar um pouco mais olha só vou colocar um pouco mais aqui de dourado para a gente ver a diferença. Vou colocar um pouquinho mais de álcool aqui que já está secando. é, agora deu para ver bem melhor dourado. E assim, o dourado é uma das tintas que é mais utilizado na arte sacra basicamente toda a imagem tem algum dourado. Dá para pintar também a imagem toda de dourado, tá? Então, esse aqui é o último prata que a gente fez que eu coloquei um pouquinho de dourado então eu fiz na parte de trás dessa imagem aqui então dá para a gente pintar também a imagem toda, né? E também fica legal é uma técnica monocromática de uma cor só e também fica interessante. E aí não tem segredo, né? Eu recomendo bastante quem não pintar ainda começar nessa técnica porque é uma técnica bem fácil é basicamente colocar a tinta e espalhar. E fica bem bonito também. Então esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado e me diz aqui nos comentários qual dourado você prefere desses que estão aqui e eu te espero no próximo vídeo se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo envia também para algum amigo seu ou amiga que pinta e bora pintar! E aí Tchau! 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 Tchau!